Pegue dois ingredientes e faça isso em 5 minutos. Muito fácil de fazer e delicioso. Para começar no liquidificador vamos colocar 300 ml de água bem gelada. Em seguida vamos adicionar uma xícara de leite em pó. Agora vamos usar também 25 gramas de suco em pó. Aqui estou usando a marca Tengue. Se você quiser você pode usar a marca que você quiser. Aqui como ele já tem açúcar eu preferi usar ele. Aqui você também pode estar utilizando outro sabor. Vamos bater tudo muito bem até engrossar a nossa mistura. Ah e se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir e comenta aqui para mim nos comentários. Eu amo receita fácil e já deixa aqui para mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Assim eu vou saber até onde esse vídeo vai chegar. Quando estiver nesse ponto aqui a gente já pode desligar, reservar a nossa mistura. E vamos colocar um copinho descartável de 200 ml. Vamos colocar só até metade e vamos repetir isso em todos os copinhos. E aproveitando já coloca nos comentários qual sabor que você mais gosta e qual sabor que você usaria aqui nessa receita. E agora vamos levar a nossa sobremesa para a geladeira. Por enquanto que está na geladeira, vamos deixar em torno de 15 minutos. Vamos preparar a outra mistura. Coloque 300 ml de água gelada. Em seguida acrescente uma xícara de leite em pó. E vamos colocar o tango sabor abacaxi. E agora vamos bater fazendo a mesma coisa. Vamos deixar aqui engrossar. Depois que engrossar, vamos distribuir nos potinhos. Depois de ter ficado uma boa consistência, reserva aí do lado. Agora vamos colocar a nossa outra mistura por cima do outro sabor. Gente, essa sobremesa é deliciosa. E muito fácil de fazer e fica a ponto em poucos minutos. E essa receita está pronta. Quem quiser comer assim também pode estar comendo. Se quiser levar mais alguns minutos para a geladeira, você pode. Olha só que delícia, gente. Super fácil. Muito barata essa receita. E simples. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus. Um beijão e fiquem com Deus.